Passarinho Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Não há dinheiro Que pague Beijo de moça sorteira Beijo de moça sorteira Passarinho Pintadinho Passarinho Pintadinho Que pintou Nossa Senhora Que pintou Nossa Senhora Pinte o nome Desta morena Pinte o nome Desta morena No cabo No cabo da minha viola No cabo da minha viola Nina, minha menina Menina, minha menina Menina, minha menina Dime, te dimensi Dime, tira Dime, te dimensi Um beijo da tua boca Um beijo da tua boca Um beijo da tua boca Me alimenta 15 dias Me alimenta 15 dias Menina, minha menina Menina, que está me olhando 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 Quem se mentes Sem mentes, de melancia Me alimenta Se mete de melancia Me defe de melancia Me defe de melancia Me defe de melancia O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?